Pode eu e agora dizer que quem quiser pode fazer algum comentário à gala que sinta que seja importante. Eu não estou a perguntar quem é que quer. Neste momento temos a Carla ao centro e quem quiser vir ao centro poderá vir. Carla! Eu sinto. Olhe, eu gostei dessa gala. A Cristiana finalmente vi a mãe, teve que a mãe que eu já não lhe suportava. Eu vi que tinha ansiedade da mãe, que tinha uma péssima imagem, que não sei o que, que não sei o que mais. Mas uma coisa também é certa. Eu sinto-me desfavorecida. Eu e a Tuxa somos as pessoas que acho que a gente vai-se embora e só vai chegar a ver porque a gente se vê pela porta a fora. E isso é uma ingratidão da vossa parte, vós, porque a gente somos concorrentes, lutadores, trabalhadores, que estamos aqui dentro. E também merecemos um bocadinho de domingo para a nossa família. Se eles não podem vir, há redes telefónicas. O senhor que não venha a dizer que não tem cinco erros para ligar para Angola ou cinco erros para ligar para São Miguel. Não, o senhor tem que dispensar, tem que falar com os seus superiores, que a gente também temos que falar. Que ideia é essa? Tem que falar com os seus superiores. Tem que falar. Isso nesta casa não acontece. Se tem alguma demanda é comigo. É consigo. Pronto, então o senhor tem que me ver. É meia Tuxa no final da gala que a gente algum dia vai fazer uma reclamação por escrito e verbal também. Porque a gente não estámos nada satisfatórios. É um livro de reclamação. Já está... Eu faço aqui uma promessa em público. Diga. Não tiveram, mas vão ter seguramente. É! Em janeiro. Porra, já vi isso. Brinco. Continua. E eu fiquei muito triste para o Márcio ter saído, sabendo que das pessoas que não é indiferente, que ele já não é indiferente para mim, mas que, epá, não me chocava tanto era o Pumba. O Pumba. Porque o Pumba, ele, vamos ter sempre um voto em Poetro. O Márcio era uma boa pessoa porque quando me exaltava, seja com quem fui, ele já estava lá e calma, Carla, calma, calma, calma. De qui? É, me tia-se nas questinhas calma. É, me deixi-se de mão, deixi-se de mão, não entres em conflitos. Ele sempre me disse, para mim, tem muita calma aqui dentro, em várias situações. Ele disse, ele é que me se calma, quando o Cláudio a dê-te frosques para o quarto segredo, fica comigo e que a Cristiana. Amor, é mais aquilo que eu disse, mas ela também gosta de ver briga, amor. Mas o Márcio é dizer-lhe tudo de bom. Ele agora é que vai até com a sua namorada, com a Daniela, e beijinhos para os deles, e felicidades para os deles, e ele não se esqueça daquilo que ele me prometeu. Tim! Tim! Tim!